Três suspeitos, olha só, de serem responsáveis por uma chacina de ciganos na cidade de Kiev foram presos nesta terça-feira na Operação Era da Polícia Civil. As informações agora com Gabriel Nascimento de volta. Te dei bom dia agora há pouco, agora é boa tarde. 12h36, Gabriel de Estricha, essa notícia é pra gente, meu amigo. Oi, Casemiro, boa tarde pra você. Excelente terça-feira pra quem segue acompanhando o QVP. Nós estamos ao lado da Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, pra trazer pra gente o saldo dessa operação, que foi uma ação grande, envolvendo mais de 50 policiais em várias cidades do interior e também na região metropolitana. Seja bem-vinda ao QVP, o que se pode dizer a respeito dessas prisões e os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta manhã. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Casemiro, boa tarde a todos. Essa operação é fruto de uma investigação da Polícia Civil. Então, nós começamos a fazer uma investigação quando a gente teve um quadro pro homicídio em Feira de Santana, depois outro em Rafael Jambeiro. E no mês de outubro tivemos seis pessoas mortas em Jiquier. A partir daí, as investigações se intensificaram e nos chamou a atenção de que todas as vítimas faziam parte da comunidade cigana e tinham algum parentesco entre si. A partir da obtenção de um vídeo de segurança, apesar de uma qualidade muito ruim, nós utilizamos o que tínhamos de mais moderno em termos de tecnologia, conseguimos rastrear, obter informações, depoimentos. E a partir daí, fizemos duas diligências. Uma num sítio em Iambupe, onde nós conseguimos aprender duas armas, e outro em outro sítio, que também é imputada a pertencer a um cigano, onde nós aprendemos três armas. Todo esse armamento foi encaminhado para a perícia e nós pedimos que confrontassem com os projetos que foram extraídos dos corpos dessas vítimas. E uma dessas armas deu como positivo, ou seja, essa arma foi utilizada para matar essas 11 pessoas. A partir daí, nós solicitamos ao judiciário os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão, e na data de hoje, nós conseguimos prender duas pessoas em Alagoinhas, um policial da reserva e um outro parceiro dele, que teriam sido as pessoas que intermediaram a contratação do executor. O executor, ele foi identificado como estando preso em Feira de Santana, em razão de outros crimes que ele também sofreu a investigação da nossa equipe, mas crimes cometidos em Alagoinhas, um homicídio e um estupro. Então, nós conseguimos fazer a prisão desses três indivíduos, e estamos também com as equipes em busca para prender o mandante, cumprir mais esses outros dois mandados de prisão. E era justamente sobre isso que eu ia falar. O trabalho não termina aqui, pelo contrário, a investigação continua em busca dessas figuras que possam ter colaborado também para esses crimes. É verdade, nós estamos aí com as equipes em campo, e aproveitar para pedir a contribuição da sociedade no sentido de fazer denúncias através do 181, não precisa se identificar, mas as equipes, elas estão, inclusive, em locais que é possível fazer, onde esses indivíduos possam estar ou possam morar, para que a gente faça prisão. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho. Está aí, Carlinhos, e o Mirio, portanto, um balanço parcial, resultado parcial dessa operação deflagrada hoje mais cedo. Com você aí no estúdio. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço aí para a minha amiga, a querida delegada geral da Polícia Civil, doutora Heloisa Brito, e parabéns a ela pelo trabalho, hein? Parabéns para ela e as equipes policiais que estão ajudando aí no combate à violência aqui em todo o Estado.